E hoje no quadro Eu na TV, um amigo muito especial aqui do Farias, aqui da região do Canto Grande, meu amigo Tiagão. Tudo bom, Tiagão? Beleza, porra, tranquilo. O Tiago, o Tiago é um cara muito trabalhador, né? Ele trabalha na roça e tal, não sei o que. Como é que é o nome da sua esposa, Tiagão? Lucinéia. Lucinéia. Um abraço muito especial pra Lucinéia. E os meninos? Tiaguinho só. Só o Tiaguinho? Só o Tiaguinho. Só o Tiaguinho, tá economizando. E o Tiago? Só um só. Menino, tá fácil não. Tá dando muito trabalho. Não é mole não. Muito trabalho. Pessoal de casa, hoje eu quero, assim, fazer uma homenagem pro Tiago, que o Tiago é um grande amigo, assim, de muito tempo já. Acompanha a Rádio Cultura sempre, né? E, assim, Tiagão, eu só queria mandar um abraço especial pra você, pra sua família. Eu queria que você mandasse alô pra todos os seus amigos aqui do Farias, dessa região aqui, pra quem você quiser. Pode ficar à vontade. Não, assim, eu queria, assim, mandar um alô, assim, pra todo, assim, pessoal, assim, aqui da região aqui, assim, esses vaqueiros meus, assim, que me ajudam aí, esse pessoal, assim, eu que eu ajudo, dona, assim, aqui das fazendas, que pro seu Pedro aqui, pra dona Didi, dona Didi, a Laide, assim, a nossa vizinha ali. Alô, Laide, um abraço pra você aí. E pra todos os meus amigos do Farias, a gente tem audiência muito grande na região do Farias. Um abraço pra todos vocês. Ô, Thiagão, brigadão, hein? Não, de nada, cara. Eu que te agradeço, assim, a sua oportunidade, Renato, assim, pro seu trabalho, assim, por você, assim, que vim aqui, ver isso, assim, que esse pessoal, assim, que tá precisando aqui, cara, assim, ajudando o seu Pedro, assim, a dona Didi, que tem dois filhos, assim, deficientes, entendeu, cara? Que precisa, assim, de ajuda. Eu que te agradeço, assim, o seu trabalho, assim, a oportunidade de você ter vindo aqui. Tá bom, cara? Maravilha. Nosso amigo Tiago, participando do nosso programa, no quadro Eu na TV, nós vamos fazer o Solidariedade pra ajudar a dona Didi. O seu Pedro, que são pessoas simples e humildes, que precisam tudo, assim, do nosso carinho, da nossa solidariedade. E você de casa pode ajudar.